Os cipriotas turcos voltarão às urnas no próximo domingo, depois de uma primeira volta marcada pela abstenção e divisões acerca do rumo para a autoproclamada República Turca do Norte de Chipre, apenas reconhecida por Ankara. Dos 11 candidatos que se apresentaram ao escrutínio, o duelo será agora entre o atual presidente Mustafa Akinci, que defende um afastamento com a Turquia e um regresso às negociações de paz com o governo de Chipre reconhecido internacionalmente, o que poderia abrir a via a reunificação, e o primeiro-ministro nacionalista Ersin Tatar, que jurou polêmica na semana passada ao anunciar ao lado do presidente turco a reabertura do bairro fantasma de Varosha, abandonado desde a ocupação do norte da ilha pelas tropas turcas, em 1974. Tatar obteve 32,5% dos votos na primeira volta, contra 29,7% para a Akinci, num escrutínio que registrou uma abstenção superior a 45%. As eleições foram adiadas meio ano devido à pandemia de coronavírus e o atraso pode, segundo os analistas, beneficiar o presidente Sessante. Com duas visões diametralmente opostas para o futuro da República Turca do Norte de Chipre, a escolha do próximo domingo será para os chipriotas turcos entre uma nova tentativa de reunificação ou manter-se separados dos chipriotas gregos, reforçando laços com a cara.